Música Há cada vez mais registros de casos de assaltos à mão armada com violência a vários estabelecimentos comerciais, casas e pessoas na cidade da praia. No sábado de manhã, 26 de outubro, segundo as informações, a jovem Marlice de Luz Monteiro foi encontrada sem vida numa encosta de Monte Babosa, que fica perto da Universidade Jean-Pierre de Cabo Verde, com vestígio de sangue no local do suposto crime de homicídio, nas proximidades de um condomínio onde trabalhava como empregada doméstica. Um outro caso de última hora que está a circular nas redes sociais é um caso de suposto suicídio. Trata-se de um taxista que foi encontrado este domingo 27, morto perto da viatura que conduzia em serviço, supostamente a caminho da cidade velha. Ocorrências que precisam ser investigadas pelas autoridades policiais e judiciais e que tentamos uma resposta junto à direção da Polícia Judiciária, mas até ao fecho da nossa reportagem não tivemos nenhuma resposta. Numa ronda pelo bairro do Palmarejo, a nossa equipa constatou no terreno vários casos de assaltos. Os moradores relatam o ocorrido e anseiam que medidas sejam tomadas para diminuir a onda de violência na capital. No momento em que não estava quase a fazer o encerramento de estabelecimento, então de repente não fui surpreendido, três endovidos encabeçados e empunhados com a arma na mão. Então eu estive, por a pessoa que está na rua para dentro, eu começo a retirar dinheiro de caixa. Não, quer dizer, há carência de facto de segurança. Ultimamente não saia aba de choco e agentes policiais na rua e de repente já quase nunca se está hoje a polícia. Inclusive tem naquela rua ali, a polícia está a fazer de vez em quando voltas, mas ultimamente nunca tem estado a estar hoje a polícia. Portanto é necessário reforçar a segurança na questão de polícia e também reforçar nos regimes jurídicos, nos leis, por forma que um indivíduo quando for apanhado para fazer assalto tem que cumprir-se pena como deve ser. A economia é só segurança, para governar de uma maneira de segurança. Para fazer segurança, recroção 24 horas. Bom dia, uma dona que está na Holanda, que entrega a casa, que não está jogando, mas ela está saltando e furtando-se uma máquina que garante de cortar o museu de 60. E o bairro, quem compraria, 60 mil, ela vai em casa. Ela é ali, é com a mala, ela é uma maleta ali com roupa, tudo. Sim, vamos dizer, alguém está muito mariado, com medo, porque eu estou sentindo próprio de andar na rua, nem de noite, porque eu estou sentindo vontade de andar, nem de dia, porque eu estou sentindo vontade, nem de andar com o companheiro para pôr-se e tomar um ar, porque eu estou sentindo vontade. É bastante preocupante, sim, o que é que isso acontece. É necessário que a fiscalização, alguém está fazendo a fiscalização que se aflaçou a polícia paisana. A fiscalização desde o todo, desde a casa, os pais, tudo isso é um conjunto de coisas que deve ser visto. E é preocupante mesmo a hora que o catástrofe de seguro ou a acusada sair na rua, pelo menos seis horas de tarde o que eu pôr isso aí porque o sujeito toma caço de bode. Segundo informou uma nota da Polícia Nacional, foram detidos na madrugada desta quarta-feira, 23, dois homens em flagrante delito, quando tentavam supostamente assaltar um estabelecimento comercial no Palmarejo. Os presumíveis assaltantes já foram identificados através do Centro do Comando Câmaras de Videovigilância, tendo o Tribunal da Comarca da Praia aplicado o termo de identidade de residência e apresentação quizanalmente na esquadra policial do Palmarejo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho